Olá, muito bom dia pra vocês e nós abrimos a edição de hoje trazendo novidades sobre a emissão de passaportes no Brasil que estava suspensa há algumas semanas. Hoje a Polícia Federal retomou o serviço para a alegria de quem estava com viagem marcada. A viagem para a Itália estava marcada desde a metade do ano. O filho da Dulce vive na Europa. No meio do caminho, porém, veio a notícia de que a Polícia Federal havia suspendido a emissão de passaportes. A gente procurou nas mídias para ver como estava o andamento e aí a gente, por conta da multa ser uma multa razoavelmente alta, até 50% da passagem para você alterar ou para você cancelar a data do voo, nós ficamos receosos em solicitar. Então pensamos assim, vamos aguardar até segunda-feira, né? E aí o próprio, nosso próprio agente de viagem, ele nos orientou que esperássemos até segunda. Aí, perto do meio-dia, na segunda-feira, eu consultei no site da Polícia Federal, não estava. O casal embarca amanhã. O documento vai ser o último item a entrar na bagagem. Em 5 de dezembro, fizemos, inclusive, na última hora, porque nós tínhamos um documento que precisava ser original, eu tive que ligar a laranjeira, então é realmente uma história. E aí estávamos apreensivos na sexta-feira. Quer dizer, vai dar, não vai dar. E aí, na segunda-feira pela manhã, ainda não havia no site resolvido. Meu Deus, aí à tarde, no início da tarde, olhei, nossa, foi um alívio realmente muito grande. Mas que bom que deu certo. Segundo a Polícia Federal, a emissão de passaportes foi suspensa porque faltou verba para confeccionar o documento. No início desta semana, o governo federal liberou mais orçamento para a retomada do serviço. Então, esse dinheiro, em torno de R$ 260, ele vai para o Caixa da União como um todo. Aí os dados biométricos deles são colhidos aqui na Polícia Federal e nós enviamos para a Casa da Moeda, para que a Casa da Moeda confeccione o passaporte, com uma série de itens de segurança, para torná-lo seguro. E o problema é o seguinte, se acaba o orçamento da Polícia Federal, a Polícia Federal não tem como pagar a Casa da Moeda por aqueles passaportes confeccionados. Que foi o que aconteceu agora, nós precisamos de um orçamento suplementar. Então, são duas coisas diferentes. A taxa que o cidadão paga para confeccionar o passaporte e o dinheiro que a Polícia Federal precisa pagar a Casa da Moeda para fazer essa caderneta. Agora o trabalho é para normalizar a entrega dos passaportes. Quem pagou e ainda está aguardando o documento, deve receber nos próximos dias. Houve uma complementação orçamentária. Então, na verdade, aquele cidadão que já havia coletado os seus dados biométricos, esses dados já estão em posse da Casa da Moeda, que já está fazendo, confeccionando o passaporte, a caderneta, e em alguns dias, em poucos dias, estará normalizada a entrega. Ângelo deu sorte. O atendimento dele estava agendado para esta terça-feira. Vai sair da delegacia já com o documento em mãos. Uma hora eu tinha que voltar, né? Foi a surpresa ter voltado justamente no dia que eu vim aqui para fazer a entrevista e a verificação da documentação.